Shalom queridos e amados, muita alegria, muita paz, muita esperança Estamos chegando até vocês nesse dia especial Que nós estamos aqui no final do dia Em nosso monte da oração E um interlecer muito lindo, bonito E os passarinhos cantando também Muito, muito jóia, muito legal E hoje nós estamos aqui recebendo uma visita muito importante Que esteve conosco em retiro nesses dias É o apóstolo amado Que veio lá de Foz do Iguaçu E está saindo em viagem Está se despedindo da gente Ele é um guerreiro de Deus, sempre ora com a gente É meu intercessor E ele foi um dos primeiros a estabelecer casa de oração 24x7 aqui no Rio Grande do Sul Olha um pouquinho meu profeta, como está a sua vida, como está a casa de oração lá Shalom a todos Agora os dias são propícios Para quem não tem Buscar ter Porque o momento requer isso Uma das maiores armas que Deus nos dá É a oração E é o momento da gente orar E quanto tempo já está a casa de oração lá? Lá tem 3 anos 24x7 lá em Foz do Iguaçu, no Paraná E é aberto para todo mundo E vai bastante gente, vai pouco? Como é que é a dificuldade? As pessoas gostam? É, a dificuldade da oração Quantas pessoas vão orar assim, geralmente? Vai, nós temos um que fica todos os dias lá, né? E aí alguns que vão orar duas horas, três horas Uma hora e meia-noite às três ou das três às seis Mas não são muitos, são poucos E é um momento, o momento requer da gente estar orando e buscando Nossa nação requer, o momento dessa coronavírus requer E o senhor está saindo de viagem hoje? Estamos saindo hoje de viagem, né? E com propósito O senhor quando colocou 40 dias de propósito Falei, o que eu vou dar? Tive que dar meu cabelo, não tinha outro jeito O senhor entrou no propósito de 40 dias Em 40 dias daí Eu tinha que dar no gilete de cabelo E para que Deus continue agindo em favor da sua igreja Valeu, profeta Deus te abençoe Amém Quero deixar uma palavra para todos os nossos queridos Em todo o Brasil América Latina As outras nações É uma palavra muito importante para todos vocês Primeiramente Todos aqueles que são crentes Não temas Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo Eu não vou mudar a minha rotina A minha rotina todos os dias de vida É acordar de manhã, subir para o monte O monte da adoração Aqui é um lugar maravilhoso Aqui está o Jardim das Oliveiras Aqui nós oremos e alcançamos tantas grandes vitórias nesse lugar E durante tantos anos E Deus tem abençoado demais As nossas orações Há poucos dias nós lançamos aqui A oração por empresas, empresários Você observa que cada Cada oliveira está marcada Agora nós vamos buscar mais oliveiras E vamos plantar oliveiras e orar também por empresas Empresas que são proprietárias de empresas que servem a Deus E que contribuem com a obra de Deus todos os meses Nós vamos estar colocando o nome de cada uma nas suas árvores e está orando E eu quero chamar a atenção de todos os crentes cristãos do Brasil, do mundo Com todo o respeito amados cristãos Nós precisamos agir de forma diferente Do que estão agindo hoje Nós somos diferentes Nós não somos desse mundo Nós não podemos deixar o medo, o pânico tomar conta de nossas vidas Nós não podemos cair nesta armadilha do diabo De ter medo ou deixar o medo tomar conta Existe uma pandemia? Existe Existe uma crise? Existe Existe perigo? Existe Existe O coronavírus pode matar, já até matou um Mas gripe comum já matou muito mais que isso E acidente de trânsito mata muito mais do que isso Marido mata muito mais esposa do que isso Enfim, tem muitos tipos de situações que são Que matam mais Então, isso não quer dizer que vamos descuidar Todo cuidado É necessário E é importante Mas o pânico está tomando conta das pessoas De tal maneira Que as pessoas estão fazendo coisas absurdas E hoje eu passei na frente do mercado Eu estava Meu Deus do céu Era um desespero E alguém pergunta assim Esse apocalipse De igual a cenário é todo Todo apocalipse o cenário que estamos vendo Mas quem está fabricando isso Mas quem está fabricando isso Esse pânico, esse medo Vem do inferno, do diabo A gente não pode fazer isso Vamos contabilizar as coisas boas que Deus está fazendo Ok? Vamos lá? Então, a primeira coisa importante Que Deus está fazendo Deus promete Em todas as palavras E 365 dias Vezes na Bíblia Deus promete e fala Não temas Então não temas Então nós não precisamos temer Não devemos temer Cuidado sim Mas medo não Não De forma nenhuma Agora Se nós somos cristãos de verdade Temos fé Vamos levantar a cabeça E vamos fazer a única coisa Que só nós podemos fazer É? Nós podemos orar Sim Em qualquer lugar Em casa No trabalho No emprego É? Então oração É a única coisa que pode mudar a situação Então hoje Estão fechando os aeroportos Está sendo fechado até as fronteiras Daqui a pouco vão fechar as fronteiras estaduais As escolas já fecharam Vão fechar os mercados E só tem uma coisa que continua aberta sempre Nunca fecha Olha pra cima O nosso socorro vem do alto E o céu está sempre aberto Os ouvidos de Deus estão sempre abertos A oração Então A única porta que nunca fecha É a porta do céu Então hoje O que há de bom O que vai acontecer de bom É que todos nós podemos orar E buscar a Deus juntos Não precisa hoje A gente buscar Insistir Quem é que vai ficar na vigília hoje Quem vai assumir uma brecha Não se preocupe hoje em fazer Escala Porque todo mundo vai orar Até o incrédulo vai rezar Vai clamar Então o mundo todo hoje está Buscando a Deus Então isso é bom Segundo lugar O que tem de bom Que você estará reunido com a sua família Quem sabe quantas vezes O seu filho A sua filha Orou Pediu a Deus Que desse um tempo com seus pais Quem sabe quantas vezes As crianças ficarem em casa sozinhas E os pais saírem para trabalhar Ou para outras coisas E os filhos lá chorando Senhor Que saudade Meu pai Da minha mãe A gente não tem tempo De ficar mais com nossos familiares Então queridos Hoje Deus está Dando para nós Uma oportunidade De fazer Da crise Um caminho Para Cristo Para nos encontrarmos com Cristo Para levarmos pessoas a Cristo Para falarmos de Jesus Essa é a maior porta aberta De todos os tempos A porta Para pregar o Evangelho Hoje A sua boca não pode ficar fechada Olha A igreja pode fechar As igrejas têm ordem judicial Já de fechar E de não ter mais glória E aglomeração As igrejas Os prédios Podem fechar Mas a sua boca Está Aberta Você pode falar Você pode Usar A tua boca As redes sociais Falar com seus amigos Falar com seus irmãos Falar com as pessoas É triste sim Ontem Ontem Com muita dor do coração E até agora Não passou a dor ainda De ter que fazer O último culto É Na cidade E avisar nossos irmãos Que a partir de hoje Nós não podemos mais Fazer reuniões públicas E tivemos que cancelar os cultos Cancelar nossos encontros grandes Cancelamos viagens E com dor do coração Com dor do coração Sim Minha esposa até agora Está ainda Sentindo essa grande tristeza De ter que despedir-se Dos membros da igreja E dizer Na próxima semana Não terá culto mais ao vivo Não terá mais culto Presencial Agora somente Online Ou pela internet Alguns Alguns Muito triste Mas é interessante Que os intercessores Para os intercessores Não tem problema Porque são poucos Nós temos grupos de oração Que ficam permanentes Aqui no monte Aqui E E são poucos Então Hoje nós temos aqui Quantos? Três Seis Nove Nove pessoas Orando E E até nove Dez pessoas No mesmo lugar Pode ficar Você Recebeu a mensagem Viu o que Deus está dizendo? Que para os intercessores Não mudou nada Então os intercessores Ainda tem Esta Então Deus está falando Com toda a igreja Amados Eu vou falar isso Para você É É triste sim É difícil sim Mas vou falar algo Para vocês Faz Faz mais de trinta anos Que eu Tento levar as pessoas A oração Faz mais de trinta anos Que eu Primeiramente eu subi Esse monte aqui Por uns dez anos Eu subi sozinho Esse monte Quando eu fiz aqui A cabana E montei a cabana Foi a coisa mais difícil Conseguir Alguém Para fazer a cabaninha A cabaninha é super pequena Aqui tem uma área Que eu fiz maior É um lugar assim É O mínimo possível Olha só O tamanho disso aqui Os caibros aqui São desse tamanhozinho Assim Segura essa cabaninha Para colocar Aqui em cima Esse brasilite Nós levamos Uns quarenta dias Isso foi Em 2011 Havia uma seca A seca Estava Tomou conta O rio aqui Ficou completamente Seco Santa Maria também Ficou seco E Deus falou comigo Eu estava viajando Pelo mundo E Deus falou comigo Volta e constrói a cabana E E Deus falou mais Quando construir a cabana E tiver O telhado Ali em cima Eu vou enviar as chuvas Eu levei Quase quarenta dias Para conseguir alguém Que viesse aqui Para colocar o telhado A dificuldade Até hoje É muito difícil Conseguir um profissional Para fazer alguma coisa Que é muito demorado As pessoas É muito difícil As coisas Quando se trata De oração Ok Então para conseguir alguém Para colocar O telhado Foi muito difícil Muito difícil Isso que estávamos No maior Seca 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 E eu falando Para todo mundo Quando colocarmos O telhado Vai chover Então vamos lá pessoal Precisa de pessoas Para colocar o telhado Alguém consegue Um profissional Ou o irmão da igreja Foi difícil Quantos não 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 Depois eu comecei A chamar pessoas Para vir orar aqui A mesma coisa Sempre as pessoas Têm desculpa Alguns Dão a desculpa Que Tem o esposo Para cuidar Ou Tem o filho Para cuidar Ou Tem o filho No colégio Que Dificuldade Para conseguir Pessoas Para oração É muito Muito Foi muito Difícil Eu vim Para cá Sozinho E as vezes Tinha uma mala Para descarregar Do carro Não tinha uma pessoa Para descarregar A mala Aí um dia Eu reclamei De Deus Da minha solidão Aqui Aí Deus Eu falei Senhor Nenhum cachorro Não tem Aí Deus Me deu Bolinha Bolinha Ô bolinha Ele veio Bolinha Deus mandou Bolinha Meu amigo Bandeja Mandou uma mensagem Só tem um cachorro Se o senhor quiser Está aqui Meu companheiro Do monte E aí foi crescendo Hoje faz oito anos Que temos oração Com muita dificuldade Muita dificuldade Muita dificuldade Para mim conseguir Fazer um apóstolo Ver no monte Orar Meus irmãos É a coisa mais Difícil 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 Perdoa o desabafo Mas eu não posso Hoje Dizer Que a coisa Está tão feia Assim não Deus tem um jeito De trabalhar Que hoje Todos são Obrigados A orar E a orar E a orar E a orar Não tem saída A igreja Esfriou Por muitos anos A igreja Apostatou Os altares Apodreceram As denominações Viraram dominações Os homens Quiseram Controlar As pessoas Líderes De grandes Denominações Proibindo Os seus pastores De participar De grupos De oração Então a coisa Estava muito Muito feia Na igreja Não tinha jeito Mais para a igreja De Jesus Cristo A não ser Que Deus Desse uma Sacudida Violenta E hoje A sacudida Veio E nós Precisamos Simplesmente Dizer Amém Hoje É a hora De se humilhar Hoje É a hora De reconhecer Os nossos Pecados Nossos erros Hoje Hoje É a hora De dizer Senhor Eu preciso De ti Senhor Hoje Eu não tenho Saída Nem para a esquerda Nem para a direita Nem para trás Nem para a frente E agora Não tem saída Nem por aviões Só tem uma saída Só tem uma saída A oração Esta é a saída E é isso que nós Devemos fazer Não tem saída A bíblia diz muito claro Deus diz lá Em segundo de crônicas Capítulo É Seis Olha só O que Deus diz Na bíblia sagrada Na palavra de Deus Quando se tratava Do povo de Israel O povo judeu Deus sempre disse Se vocês Me servirem Foram fiéis Então Eu estarei com vocês Vocês estarão É abençoados Na entrada Na saída Nenhuma maldição Os alcançará Doença alguma Alcançará vocês Mas se vocês Servirem Outros deuses Então Virá praga Virá Coisas ruins Enfim E aí Salomão Quando ele ora Ele diz Senhor Quando ele construiu O templo Ele diz Senhor Se um dia Vier praga na terra Se um dia Vier calamidade Se um dia Eu te peço Que quando O seu povo Vier no templo Orar O senhor Atenda a sua oração E se tem alguém Muito longe Que não pode vir Até aqui Que o senhor Que ele estenda a mão Em direção ao templo Então que o senhor Ouça a sua oração E Deus Em segundo de crônicas 714 Deus diz Pra Salomão Se o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Orar E buscar Se converter Seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus A sua oração E estourarei sua terra Queridos Deus prometeu Pra Salomão Que responderia a oração Se todo o povo Orasse Olha Olha que oportunidade Que eu e você Temos hoje De orarmos Nós somos o povo de Deus Nós vamos orar E Deus vai nos atender Mas primeiro Vai passar o chicote Que vai e vai Porque eu quero lembrar De outra passagem Pra vocês Quando Jesus Estava com seus discípulos Ele passou na frente Do templo E aquele grande templo E os apóstolos Olhavam naquele templo E disseram Olha que coisa grande A nossa religião Olha que poder As pedras aí Tem 30 toneladas Até hoje Os judeus São orgulhosos São orgulhosíssimos Tem judeu aí Fanático Que nós Pra eles Somos Góis Somos gentalhas Somos nada Mas hoje Nós estamos Iguaizinhos Porque está A mesma situação Está em Israel Está no Brasil Está em qualquer lugar Deus Deus Permitiu Que ficasse nivelado Não tem nenhum Mais que outro Hoje Estamos todos iguais Aleluia Não é verdade? Estamos todos iguais Então veja Quanta coisa boa Na crise Que nós podemos Aproveitar, né? Então Jesus Pega os discípulos Dele Passa na frente Do templo E diz Não ficará pedra Sob pedra Porque os apóstolos Eram Templo É Como é que Idolatrava o templo, né? Era templolatria, né? Eles eram Adoravam o templo Aquilo era tudo Hoje tem muitos Ainda desse jeito Que adoram o templo Adoram o prédio Adoram o nome Da sua igreja Sua denominação Adoram As suas Como diz Doutrinas, né? E desprezam o outro Adoram Aquilo que pensam Que é dele E Menosprezam o outro Hoje Hoje Não tem Como ir para o templo Não tem hoje Como nem Nem aqui pro monte Você pode vir hoje Não pode Porque hoje Está tudo É Trancando Tudo e parando Até os ônibus Estão parando tudo Então Tem um lugar Que você pode Ficar É na sua casa Com a sua família E ali então Você Abrir a palavra E dizer Senhor Nós pecamos Nós deixamos De te buscar Nós não temos orado Então nós precisamos Hoje orar Essa é a palavra Não tem outra palavra A não ser Esta, queridos Então todas aquelas pessoas Que Que Tenham uma vida De oração Não mudou nada Para elas A crise não muda nada Todas aquelas pessoas Que Hoje São realmente Dedicados E servem a Deus E verdade Não mudou nada Para elas Mudou Para Muitas pessoas Que usam a igreja Por exemplo Pessoas que tem Agenda Para cantar Para pregar Igrejas Né E viajar Para lá Para cá Enfim Hoje acabou Tá Então Tem que ficar quieto Tem que ficar parado Então Deus Tem um jeito De falar com a humanidade E Deus está falando Com a humanidade Não é o fim do mundo Não Isso nem é coisa Das piores coisas Que Que vão acontecer No mundo Não É O que está acontecendo Hoje É É um pânico É uma propaganda É absurda Em cima De um vírus Tão pequeno As pessoas Estão mais assustadas Mais apavoradas Do que Do que Seria necessário Mas O grande problema De ver as pessoas Assustadas É porque Este é o termômetro De que Estão bem longe De Deus Poucos dias Eu contei Num culto Uma palavra Que eu ouvi Meu amigo Passamane Que é um Cantor querido Um homem de Deus Que nós amamos muito Porque Uma pessoa simples Mas ungida Ele contou Uma das Das suas Músicas Ele contou Que Quando ele era pequeno Ele ia na igreja E tal O pai dele Levava E ele contou Essa história Da Do menino Que Observou um avião Passando E junto com o pai Ele disse Pai Olha lá É O aviãozinho Pequeninho Lá em cima Né E um dia O pai dele Foi levar ele No aeroporto E o avião De perto Que grande Esse avião Então aí Aquele pai Aproveitou Para ensinar O menino Quando o menino Na igreja Ele Ele falou Que a mão De Deus Era muito grande Que cabia Todo mundo E aquele pai Ensinou o menino E disse Meu filho A mão de Deus É muito grande Cabe todos nós E Às vezes A gente vê De longe Quando Deus está longe É como você olhar Um avião de longe Tá tão pequenininho Aquele avião lá em cima Mas quando você olha De perto Ele é tão grande Assim também Quando você está Longe de Deus Parece que ele é Tão pequeno Né Mas quando você Está tão perto De Deus Você vê que ele é grande Então essa mensagem Que eu quero deixar hoje Queridos O vírus É muito pequeno Mas o nosso Deus É muito grande E tem mais Ele ama você Ele ama você Tá Então hoje Mais do que nunca Deus espera O teu abraço Mais do que nunca Hoje Deus está nivelando Pastor não pode Te visitar em casa Os apóstolos Não podem ir Pregar dentro da sua casa Você não pode ir Na igreja Está você e Deus E a sua família Você e Deus E a sua família Dentro de quatro paredes Agora Vocês Vão conhecer a Deus Vocês vão orar a Deus E ele vai ouvir A sua oração E ele E você vai ter Uma experiência Você vai saber Que ele É grande Então leve Deus Para a sua casa Deixe Deus Deixe Deus Entrar na sua casa E bem pertinho De você Você vai dizer Como ele é grande Como ele é grande Quero dizer para você Não tenha medo De morrer Não O viruzinho Não vai matar Muita gente Tem pessoas Que vão morrer Mas já estavam Fracas mesmo Já estavam morrendo Ou já era a idade De morrer Não vai nessa propaganda Absurda Que é tão grande O bicho Não Então agora Vamos inverter Essa Essa Parábola aqui Vamos Vamos agora Vamos inverter Se Você está longe Do diabo E ele está longe De você Você vê ele muito pequeno Mas se você está Muito próximo Do inimigo Você vê ele muito grande Então se você está Vendo o vírus Como muito Como muito grande É sinal que você está Muito perto Do inimigo É isso aí É sinal que você está Muito perto Do inimigo Então por favor Queridos Vamos Vamos Nos aproximar De Deus E o tamanho Do problema Vai ficar Pequeno Crentes Amados Pregadores Amados Vamos pregar O evangelho Vamos levar A palavra Para o povo De Deus Vamos pedir Que Deus Venha Ouvir Nossa oração E eu quero Fazer uma oração Com todos vocês Primeira oração Que eu quero fazer Nesse dia Se você concorda Nós cristãos Nós cristãos Vamos pedir perdão E você Que nunca Teve uma experiência Com Deus Eu quero que você Ore agora Pedindo para Deus Entrar na sua casa E proteger Tua família E você E você Vai prometer Que depois Que passar Esta Esta tempestade Você vai vir Na igreja Agradecer Você vai Na igreja Para agradecer Então esta é a palavra De oração Que quero deixar aqui Esta oração Primeiramente Oração Para aqueles Que são cristãos Quero que você diga Senhor A tua palavra diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Dos seus maus caminhos Se humilhar Te buscar O Senhor virá Do céu A sua oração E salgará A sua terra Nós estamos orando E pedimos hoje Perdão Senhor Pela igreja A igreja Que se afastou Tanto de ti Que hoje Já nem confia Mais em ti A igreja Que está igual Aquele menino Que olhava de longe O avião Lá No céu E achava Que era tão pequeno Mas nós pedimos Perdão Senhor Por esta igreja Fraca Fria Que se afastou De ti Pedimos perdão Senhor Pelos pregadores Que usaram E transformaram Os altares Em palanque Em palco Em circo Em pregadores Que venderam a bênção Trocaram por lentilha Que Simplesmente Deixaram o altar Ficar Derrubado Como nos dias de Elias Pedimos perdão Senhor Por nós Igreja Que nos incluímos Aqui Como igreja Que muitas vezes Nós pensamos Somente em nós E usamos Os templos Para ir buscar bênção E deixamos Que Pregadores Aproveitadores Usassem O altar E os prédios E os prédios Para Simplesmente Levar as pessoas A buscar Coisas Egoístas Para si mesmo Sem pensar No próximo Sem pensar Nas pessoas Humildes e pobres Pedimos perdão Pedimos perdão Por esse ameaçador Esse espírito maligno Que vem Assustando as pessoas Nos quatro cantos Da terra Nós Consideramos Senhor Muito maior Do que todos Os vírus De toda ameaça Do que toda Praga Por isso Nós Entregamos Nossas vidas Nossas famílias Nossos filhos Nossas cidades Nossos estados Nossas nações Nas mãos Do Senhor Em nome De Jesus Esta é a oração Para a igreja E agora Quero que você Você que nunca Entrou numa igreja Hore Caparachá Hore Ambarachá A você que nunca Entrou numa igreja Não foi Quero pedir perdão A você Pela imagem Que as igrejas Pastores Nós pastores Passamos Para vocês Que nunca foram Numa igreja Mas quero dizer Hoje Que o nosso Deus ama você E ele nunca Desamparou Os perdidos Deus nunca Virou as costas Para o ímpio Para os gentios Para os góis Ele está presente Lá no leito Da enfermidade Onde você Onde alguém Da sua família Está ali Enfrentando A enfermidade A doença Ele está aí Junto com você Mais perto de você Do que a sua própria pele E eu quero Que você convide Jesus Para entrar Na sua casa Entrar na sua vida Entrar aí No seu corpo físico Onde você estiver Ele é maior Do que este vírus Nosso Deus Nosso Senhor Jesus Por onde ele Passava Aqui na terra Os paralíticos Andavam Os mortos Resuscitavam Nenhuma doença Nenhuma enfermidade Podia permanecer Por isso que hoje Eu quero Que você aceite O nosso Senhor Jesus Cristo Aí onde você está E se você está doente Se você está Nesse momento Enfermo Com este vírus Eu quero dizer Para você Que isso não é nada Para Deus Ele é poderoso Para curar Infinitamente mais Doenças Do que esta Simples Esse simples Viro Para eles Então Jesus Jesus O nome dele Tem poder Para curar Todas as doenças Todas as enfermidades E eu vejo agora Nesse momento Eu vejo pela fé Milhares e milhares E milhares de pessoas Recebendo essa cura Esse milagre Eu vejo Nesse momento As portas do céu Se abrindo E o milagre acontecendo Eu vejo Nesse momento Exatamente isso As portas do céu Se abrindo E Jesus Descendo aí Onde você está Coloque a mão No seu coração Onde você está Em qualquer parte Do mundo Em qualquer nação Seja em hospital Seja em casa Onde você estiver Jesus é poderoso Para te curar E Jesus é poderoso Para curar Qualquer pessoa Que foi vítima Desta enfermidade Queridos Filhos amados Isto não é nada Para Deus Isto não é nada Para Deus É tão fácil Tão fácil Tão fácil Para Deus te curar agora Que você não pode imaginar Basta você crer Eu já vi Jesus curando Coisas muito maiores Doença muito maiores Do que essas Eu conheci Jesus No momento Que a minha esposa Estava desenganada Por todos os médicos E já tinha passado Por todo tipo De hospital E eu sei Que ele vive Ele está aí Mais perto De você Do que a sua Própria pele Ele está aí E ele não vai Te abandonar Nesse momento Ainda que Teus parentes Teus amigos Ninguém possa Estar junto Com você Ele jamais Te abandonou Ele é o bom Pastor Ele diz Para você Nesse dia Que jamais Vai te abandonar Que ele te Toma pela tua mão E você vai Passar por essa Praga E não vai morrer Você vai passar Por essa situação Vai ficar melhor Do que antes Você vai passar Por essa luta E vai sair Mais forte Mais forte E esta prova Vai unir Mais tua família Vai aproximar Você de seus filhos Vai reconstruir Casamentos Porque ele É poderoso Para fazer Da prova Uma grande Oportunidade De fazer Você feliz É isso Coloque a mão No seu coração E comece A sentir Pela fé Jesus Se aproximando De você Eu quero que você Onde você estiver Onde você estiver Aí mesmo Coloque A mão No seu coração E E diga comigo Em voz alta Senhor Jesus Eu preciso De ti Eu abro A porta Do meu coração E te recebo Como meu único Senhor E o único Salvador Perdoa meus pecados Senhor Me limpa Com o poder Do teu sangue Me dá uma nova vida Mata o poder Desse vírus Mata esses vírus Enfermidade Bactérias Bacilos Entra Senhor Nesse quarto Nesse hospital Nesta UTI Entra nesse lugar Nessa casa Onde tem pessoas doentes E acaba Acaba Senhor Com toda Enfermidade Nós oremos Em nome De Jesus E declaramos Que nesse momento Praga Alguma Permanecerá Nesta casa Praga Alguma Resistirá Resistirá Essa enfermidade Este mal Eu ordeno Eu ordeno Resistirá Comece a chorar Igreja Comece a ver O céu se abrindo Pai Pai Nós te louvamos Nesse dia Porque sabemos Que o Senhor É poderoso Para ouvir A tua igreja Para ouvir As orações Que se fizerem Neste lugar Chegou Então a trégua Senhor Houve oração Do teu povo Senhor Oh Recapara Xalamai Oh Queridos filhos de Deus Eu vejo a mão de Deus Como um fogo entrando Queimando Aí No seu corpo físico Coloque a sua mão Você que tem Enfermidade Em nome de Jesus Reprenda agora Essa enfermidade Reprenda agora Essa doença Essa praga Recua Em nome de Jesus Onde você estiver Comece a chorar Desse jeito Levantando suas mãos Em direção ao Brasil E comece a dizer Recua 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 Você tem que recuar Oh Recapara Babara Recua Plaga Maldita Recua Em nome de Jesus Oh Levante seus cajados Aqui na frente Oh Levante seu cajado Onde você estiver No monte De oração E comece a chorar Em frente Em frente Satanás Vai em frente De cara Você não pode recuar Você não vai dar as costas Para esse problema Você não vai dar as costas Para a enfermidade Você não vai dar as costas Você vai enfrentar Profetas da nação Profetas de Deus Levante seu cajado Levante seu cajado Levante o cajado Onde você estiver Comece a entrar nessa batalha Comece a entrar nessa guerra Pela tua cidade Pelo teu estado Comece a profetizar E a declarar A palavra de Deus Nós vamos enfrentar Nós vamos enfrentar Aqui no Brasil Nós não vamos recuar Nós não vamos parar de orar Os verdadeiros profetas de Deus Eles nunca vão parar de orar Pelo povo de Deus Mas pelas cidades Pelos estados Pela nação Nós vamos levantar Nossas mãos Levantar nossos cajados E proclamar a vitória do Senhor A vitória do Senhor Conquistada Há dois mil anos atrás Por Jesus Cristo Lá naquela cruz Oh, reka para lá Por sua voz Todo o seu corpo Oh, reka para a xalama 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 Eu quero que você declare comigo, nós vamos vencer Nós vamos vencer, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai vencer Nós vamos levantar a nossa voz em toda a nação Nós vamos levantar nossas orações Aqui no monte nós estamos em oração Nós já proclamamos 50 dias antes da Páscoa Nós proclamamos e declaramos essa grande batalha até a Páscoa 50 dias antes da Páscoa nós iniciamos Deus me deu uma palavra e disse para mim num sonho Tira o meu povo do Egito Eu não imaginava naquele momento que Deus falou isso comigo Que haveria algo tão terrível como está acontecendo hoje Eu não imaginava que fosse acontecer alguma coisa Mas o Senhor falou comigo, meu povo está no Egito Tire meu povo do Egito, lá no Egito, lugar onde houve pragas, lugar onde houve mortandade O povo de Deus estava protegido Então nós vamos ter uma palavra muito especial nas próximas aulas Na sexta-feira já tem a primeira aula a respeito disso De nós vencermos a praga De nós sairmos do Egito O Egito é um lugar de pragas Mas nós fomos chamados não para permanecer no Egito Nós vamos vencer, queridos e amados Nós vamos perseverar Jesus deu essa palavra em Mateus 24 Que pela perseverança nós venceremos Seremos salvos pela perseverança Nós vamos perseverar E no nome de Jesus vamos vencer E vamos vencer Hoje é hora de oração De guerra Hoje não vai precisar mais fazer escala Todos vão querer subir Para os monstros e as suas cidades E buscar a Deus Nós já iniciamos ontem já Um grupo de três dias de jejum de Esther Depois que termina vem outro grupo Com três dias de jejum de Esther E vai permanecer sempre de grupos de três dias de Esther Oração, jejum de Esther De três em três dias Sempre vai ter uma equipe orando Jejum de Esther Nos grupos das redes sociais 24 horas de oração Nós vamos orar Orar e orar E até a Páscoa Nós vamos decretar a vitória Até a Páscoa Até a Páscoa Então você precisa participar Dessa grande chamada de oração Essa é a maior convocação de oração da história É isso que está acontecendo Maior convocação de oração da história E nós vamos usar as armas que Deus deu para o seu povo Quando saiu do Egito E nós vamos também sair desse Egito E vamos tirar nossa nação desse Egito Que Deus abençoe, queridos E fique com Deus E não perca nossa aula na sexta-feira Que você vai ser muito abençoado Shalom Fique na paz Um grande abraço Essa é a minha ilusão Aleluia Levante grupos de orações em sua cidade Suba o monte, construa a cabana Para este momento Deus te chamou Para este momento a igreja foi chamada Profetas irão se levantar nesse tempo Nós vamos transmitir cultos online Nós tínhamos um alinhamento E foi cancelado devido As ordens governamentais Mas nós vamos transmitir sim a mesma bênção Nós vamos transmitir E vamos profetizar Na vida de nossos filhos De nossos queridos discípulos E nós vamos transmitir esta bênção Até a Páscoa o Senhor vai levantar profetas Profetas irão se levantar com grande poder Com grande ousadia O Senhor vai enviar a unção de Elias Todos os pais e filhos Vão se converter uns aos outros Vai haver comunhão entre pais e filhos E isto vai gerar a unção de Elias Sobre nossa nação Glória a Deus Deus abençoe você Fique na paz Xalão amados Amo vocês E vamos juntos Estamos nessa Amém? Fique na paz Xalão Amém? Amém Amém